Vou começar dando a palavra para você, Castanho. Você é o homem da tática. Eu tenho algumas perguntas para fazer, e aí a gente pode iniciar já com essas perguntas. E aí, se você já quiser colocar as imagens e tal, e falar da questão tática, a gente já pode começar. Tem alguma explicação? É difícil essa sua posição hoje, vai ser bem complicada, Castanho. Mas, assim, tem alguma explicação para ele entrar com o Marinho pela esquerda? Tem alguma explicação para, numa substituição, lá pelos trinta e tantos minutos do segundo tempo, o Lázaro jogar pela direita? O Lázaro não jogou um minuto pela direita. O Marinho parece que entrou em um ou dois jogos ali, jogou poucos minutos pela esquerda. Isso é uma das causas também dessa bagunça que foi o time ontem, dessa falta de produtividade que a gente viu ontem? Ou não, não tem muita coisa a ver, e aí a gente segue. Se você já quiser começar a dar a sua explanação tática, pode ficar à vontade. Então, Marcão, sobre a questão de jogar mal, não, eu acho que não tem referência a isso. Porque o Marinho, dentro da pelada que ele joga, ele correu, botou à disposição. Mas o que fica são, vamos botar em coerência, pelo menos dúvidas que a gente pode levantar, o porquê disso no jogo de ontem. Teve um jogo, se eu não me engano, foi contra o Aldax, que o Lázaro terminou como lateral direito naquele jogo. Mas foi só aquele jogo, no final do jogo, no recorte. E o Marinho entrou poucos minutos contra o Bangu também ali. Mas o fato é que essa posição de meia esquerda, lateral esquerda, como vocês preferirem, que tanto rodou jogador por ali, ali já jogou Rodinei, já jogou René, já jogou Everton Ribeiro, já jogou Vitinho, já jogou Lázaro, jogou Marinho, ou seja, é a posição... E o Bruno Henrique. Então, olha quantos jogadores já passaram por aquela posição ali. E aí, talvez o que vinha desempenhando melhor, talvez não, com certeza, é o Lázaro. E aí, chega no jogo de final, ele simplesmente vem com o Marinho, porque ele alega que treinou bem, porque estava treinando ali. Então, assim, é no mínimo para a gente entender por que essas escolhas. Quando eu falo que isso não foi determinante para o jogo, é que pelo resultado não foi, e talvez por desempenho também não, porque vários outros que jogaram ao lado também não jogaram bem. E aí, a gente vai entrar em mais métodos de escolhas. E por que a nossa marcação, pressão, não é a mesma? Que hoje ele tira a linha de passe, a gente vai mostrar isso em imagens. Por que ele marcou novamente no 4-3-3, e não no 4-4-2? Já que ele tinha o Everton Ribeiro em campo, que poderia fechar o corredor pelo outro lado, duas linhas de quatro. E ele, mais uma vez, ele ficou com os três na frente. Sendo que o Gabigoro, o cara que marcava mais pela direita, por que isso? Com o Everton Ribeiro, muitas vezes, fazendo centroavante. Então, são coisas que não deu para a gente entender ontem. E foi um time que pouco produziu, ofensivamente falando. Isso que me preocupou mais, o desempenho do Flamengo. Porque falar que perdeu por erros individuais, beleza, está lá, está todo mundo viu. O Léo Pereira pisa na bola, sei lá, tropeça. O Felipe Luiz também vai tirar, não tira firme. Beleza, todo mundo viu isso. O Arão depois recou uma bola, tranquilo. Mas e ofensivamente? O que nós produzimos? Nós vimos o Mateuzinho pelo lado direito se arrastando, não chegando na linha de fundo. A gente viu, né? O Bruno Henrique entrou no lugar do Vitinho, saiu machucado. Jogou poucos minutos por dentro, ali como um atacante com o Gabigol. Já voltou, dentro do segundo tempo, jogando aberto pelo lado esquerdo. Ele conseguiu distanciar o Bruno Henrique e o Gabigol, que é uma dupla que se entrosa muito bem, que jogam, que se procuram, que ocupam o espaço deixado. Ontem ficou cada um de um lado do campo. Teve essa questão. O Everton Ribeiro, que já não produz nada. O Everton Ribeiro passa a ser aquele jogador, enquanto ele não sai do Flamengo, aquele jogador que vai ficar no banco ali e vai entrar nos 20, 15 minutos finais. E aí ele pode dar um pouco de qualidade. Fora isso, irmão, depender dele já para ganhar um jogo para fazer, não te dá mais. Ele não retribui isso para você mais. Acabou. Então, assim, tem várias situações para a gente mostrar de que podemos chamar de incoerência dele. Agora, como eu falo, tem muito jogador também que está no nome, que está desde 2019. E, olha, estamos falando de jogadores que a gente esquece, que a gente conta de 19 para cá. Mas tem muito jogador, né, Marcão, Alan e a galera do chat, que já está no Flamengo desde 2016, irmão. Desde 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e entrando em 22. E sobre o Léo Pereira não precisa nem falar. 20 não deu certo, 21 não deu certo, não era nem para ir para lá, 22. Então, assim, tem muita coisa para a gente falar. Eu fiz um breve resumo, depois a gente vai falando aí. É isso aí. Alan, quero saber de você, cara. Volta ao estádio e volta dessa forma. Queria saber o que você conseguiu enxergar de lá. Vendo o jogo do estádio, é bem diferente a questão da percepção. Percepção de movimentação e até do posicionamento é bem diferente do que na TV. Queria saber o que você achou do jogo lá, pelo menos esse panorama geral, para depois a gente entrar na parte estática. Está no mudo, está no mudo. Vamos por parte, Marcão. Primeiro vou deixar um grande abraço, um beijo grande para o Tosa. O Tosa está aqui com a gente, pelo menos compartilhou o link da nossa live. O amigo Justino também, que era um mito, um cara de arquibancada, um dos caras que contribuíram muito para a raça, um dos caras da antiga. Então, fica aqui o meu agradecimento aos dois, duas pessoas que eu tenho muito apreço, que eu gosto demais. Marcão, eu acho que o Castanha já começou a levantar um pouquinho do que a gente vai falar na live de hoje, que eu acho que é importante a gente destacar. Eu, sendo um grande defensor do Paulo Souza, querendo conter um pouco da ansiedade, e logo quem? Eu, o rei, o mais ansioso de todos, querendo conter um pouco a ansiedade da torcida, o imediatismo do torcedor, com três partidas já de querer o Paulo Souza fora do Flamengo, me posicionei em defesa do Paulo Souza. Movimento correto, na minha opinião, claro, pelo fato dele não ter tido tempo ainda, de dar tempo para que ele possa implementar uma metodologia diferente. Ok. Legal, é justo. O cara está chegando num ambiente, onde precisa ser tirado os jogadores da zona de conforto, como o Marcão muito bem iniciou a live hoje falando, os jogadores se escondem atrás de um 2019 fantástico, um 2019 sensacional, um 2019 mágico, um 2019 ímpar. Vai acontecer um outro 2019? Não sei. A gente esperou de 81 até 2019 para que nós pudéssemos ver show do Flamengo dentro de campo. E isso aconteceu em 2019. Quando nós vamos ter um outro 2019? Vai ser em 2030, 2040, 2070? Não sei nem se eu vou estar vivo para poder presenciar um outro show. O que eu posso, né, ficar alegre é que em 2019 eu fui a todos os jogos. Então, eu posso afirmar a você, torcedor rubro-neu, que me assiste aqui. Eu soube degustar e degustei com força tudo aquilo que foi feito em 2019. Mas acabou. 2019 não existe hoje, em 2022. E aí, vou voltar e vou falar é digno demais do Paulo Souza tentar tirar esse cara da zona de conforto. E todas as vezes que você, você que é gestor em algum lugar, você que tem um cargo de liderança, você sabe que tirar as pessoas da zona de conforto é complicado, é complexo. Isso gera, assim, transtornos e você tem que ter respaldo. Porque se você não tiver respaldo, você acaba sendo moído por muitos. Ainda mais pela forma como o time do Flamengo tem um elenco montado hoje. Elenco montado esse, bem montado, em 2019, que hoje reina o paternalismo. Reina, infelizmente, o protecionismo de um vice-presidente de futebol que acaba focado em outras coisas, porque agora foi eleito pela massa rubro-negra, para encher o rabo de dinheiro com dinheiro do povo, daqui, de todos nós cariocas. Então, assim, não vou nem entrar muito nessa seara para não me revoltar ainda mais. Que acaba passando a mão na cabeça de tudo e de todos. E aí, quando eu falo de tudo e de todos, são de jogadores como os dois Diego Alves e Diego Rivas, que eles renovaram, que ele acabou renovando de forma antecipada e que hoje são peças descartadas no elenco. Elenco esse que o Flamengo vai gastar, vai sangrar pelo menos 12 a 15 milhões para poder cumprir mais um ano de contrato que o senhor Marco Braz acabou obrigando o Flamengo a fazer com esses atletas. Então, deveríamos focar muito nesse cara também. Mas vamos falar do Paulo Souza. Como eu vinha dizendo, é digno, Paulo Souza, implementar o seu sistema novo. Tem que ter respaldo. E a gente fala disso um pouquinho mais na frente. só que os jogadores precisam assimilar e comprar a ideia. Estamos e está claramente perceptível a todos os torcedores que os jogadores apresentam dificuldades de entendimento tático. Está claro, Castanha. Está claro. E você que é o rei da tática aqui vai poder falar. Quando isso acontece, o menos é mais, Castanha. Não precisa ficar inventando o tempo todo. O Marinho não está rendendo aberto na direita porque ele não joga mais aberto na direita como ele jogou a carreira dele toda. Ele tem que se readaptar. Ele tem que mudar taticamente para se enquadrar no elenco ou no modelo de jogo do Paulo Souza. Ele vem tentando. E aí, você faz uma mudança abrupta. Mais uma. Você tira o Marinho da direita, joga ele aberto lá na esquerda. Posição essa que ele conseguiu ter mérito de reinventar o Lázaro que vinha jogando bem. Aí o Lázaro que vinha jogando bem, que tinha assumido a titularidade, não pega e não inicia a partida final porque ele entende que durante os 10 dias de treinamento que deveria ter uma evolução tática, uma compreensão tática maior dessa equipe, o Marinho treinou bem e ele coloca o Marinho torto do lado esquerdo. Aí, amigo, aí me ajuda a te ajudar, Paulo Souza. Eu que fui um defensor ferrenho seu, apanhei por defender você, hoje eu sou obrigado a bater em você. Porque se a falta de entendimento tático, de adaptação desse elenco é clara e notória, faz o básico, faz o que você vem tentando fazer, não inventa mais. Porque uma das perguntas que eu gostaria que tivesse sido feita a ele ontem na coletiva foi, dado toda a dificuldade que é clara e notória, você não entende que vai chegar um momento que talvez seja melhor para você e para a equipe do Flamengo. Uma mudança do esquema ou você só vai saber, só sabe e só quer jogar nesse 3, 2, sei lá, 3, 4, não sei o que lá. Ou você só quer jogar dessa forma? Eu gostaria que alguém perguntasse. Uma vez dito isso do Paulo Souza, que não pode mais ser isento de todos os acontecimentos e pelo menos ele inicia a coletiva ontem assumindo a culpa, porque ele é culpado sim, ele já tem que ser cobrado sim, ele havia solicitado um tempo de 8 jogos para dar um padrão tático à equipe. Ontem, Castanha, por muitos momentos eu vi um Flamengo de novo, de novo perdido taticamente em campo, eu vi um Flamengo, aquele velho e bom arame liso que iniciou lá atrás na era do Zé Ricardo, sem poder nenhum de penetração, sem agressividade nenhuma no adversário, um rombo entre linhas, o meio de campo ali e só o João Gomes representando. Se tem um cara ontem que tem que estar isento de qualquer crítica é o João Gomes e só tirou o João Gomes daquele bando que tinha em campo, os demais jogadores a gente pode escolher e sentar a marreta em cada um deles. E aí, eu que pigo falando para vocês, para a gente, porra, a gente tem que ser, temos que ser pessoas pacíficas, eu confesso a vocês que ontem, assim, eu cheguei a questionar hoje, eu juro pelo meu filho, cheguei a questionar hoje ao meu empregador, se eu tivesse feito uma bobagem ontem, se ele me demitiria, porque assim, eu por muitas vezes, ao ver o Léo Pereira, eu estava na leste inferior, ali próximo àquele ser, eu tive vontade de, assim, ter uma conversa com ele mais próxima, sabe, dentro de campo, porque, irmão, eu venho falando do Léo Pereira, já não é de hoje, mas depois a gente entra na seara dos jogadores individuais, eu estou me estendendo muito aqui, então, o Paulo Souza tem que ser cobrado, sim, ele tem muita parcela de culpa, se o entendimento tático está difícil de ser compreendido pelos atletas, ele tem que arrumar uma outra solução, se ele quer permanecer e vai morrer abraçado dentro da metodologia dele, então, que ele invente o menos possível, uma vez que alguns jogadores ele já tinha encontrado para cada posição, que eles utilizem, que os jogadores não joguem apenas por nome, porque muitos estão jogando como o senhor Everton Ribeiro que não joga nada, que não faz absolutamente nada, o Arão de novo, ontem andando na merda do campo, a gente vê o João Gomes tentando dar um pique, desesperado para poder conter, o ataque tricolor e o Arão naquele trote que, meu irmão, hoje, tem umas imagens aí que eu vi aí, que eu achei até que fosse o Arão por algum momento, tive um suspiro até de alegria, mas não era o Arão, mas enfim, rapaziada, eu confesso que eu estou bem puto, eu vou repassar aqui para os amigos, porque senão eu vou demandar ainda mais tempo da live e tem muita coisa mais para a gente falar, eu vou chegar no Marco Braz e na diretoria, essa diretoria de merda, essa diretoria que está preocupado em tentar eliminar o bandeira que é passado na política do Flamengo e está cagando com o que está acontecendo com o Flamengo, porque eles gostam muito de tacar pedra no telhado dos outros e agora está todo mundo escondido debaixo da cama, porque é um bando de frouxo, só tem frouxo, o Landim é um frouxo, frouxo, pau mandado, Landim, você é frouxo e pau mandado.